Luiz Alves foi a última cidade da região da Anfra ter o seu primeiro caso confirmado de Covid-19. Desde o dia 8 de maio, quando o primeiro caso surgiu, medidas de isolamento domiciliar e monitoramento dos casos estão sendo realizados. De acordo com o último boletim epidemiológico do município, a cidade soma dois casos confirmados e 29 sendo monitorados. Entre a estatística positiva, a cidade soma um caso recuperado e 14 descartados. Esses dois pacientes estão em casa, em seus domicílios estáveis, não possuem nenhuma comorbidade. Um deles tem a faixa etária de 20 a 29 anos, o outro dos 40 aos 49 anos. A vigilância epidemiológica ainda está fazendo a investigação para saber de onde esse foco foi, de onde esses pacientes contraíram o vírus. A gente como município está fazendo estratégias, tanto de fiscalização, tanto quanto nas indústrias, nas ruas, nos comércios, mantendo a fala do governo que é a utilização obrigatória das máscaras e a lavagem das mãos. Posteriormente, o município vai criar postos de atendimento exclusivo para o Covid. Estamos analisando, juntamente com o nosso plano de contingência, se esse atendimento vai ser anexo à unidade de saúde ou realmente centrado num lugar só, num posto, numa central de atendimento do coronavírus. A população ficou mais atenta aos cuidados, depois que foram registrados esses dois casos confirmados de coronavírus. A gente está reforçando cada vez mais o uso obrigatório da máscara, a lavagem das mãos e as fiscalizações de aglomerações, nas ruas, nos comércios, para que a nossa curva não aumente e a gente mantém o município estável. Legenda Adriana Zanotto